Oi pessoal, mais uma obra com o Engenheiro Jumar. Essa obra, para vocês relembrarem, nós já temos um vídeo aqui no canal, vou estar deixando o card, será comercial, mas residencial. E eu vou tratar nesse vídeo hoje, por quê, por qual motivo, a gente escolheu fazer as alvenarias de vedação do térreo com a alvenaria de uma vez, parede dobrada, tijolo deitado, tá certo? Vou explicar por quê e vamos lá, vamos para o vídeo. Então pessoal, nossa obra já está bem evoluída, como vocês podem ver, com todas as filhas baldames concluídas, os pilares também já no seu devido lugar, e nós começamos a questão da alvenaria. E o vídeo de hoje, o vídeo em questão, deixa eu subir aqui para mostrar vocês, obra regularizada, e o vídeo de hoje, nós vamos falar por que nós escolhemos fazer a alvenaria de uma vez. Aqui na minha região, a gente conhece como alvenaria de tijolo deitado, ou tijolo dobrado, beleza? E pessoal, deixa eu vir aqui, né, adentrar nessa obra, para vocês irem lembrando. Aqui nós tínhamos o porão, certo? Nós já estamos compactando o solo e a alvenaria, que divide os dois pontos, ó, já está em meia altura, beleza? E pessoal, antes de qualquer coisa, eu quero ressaltar a vocês, que quando nós decidirmos fazer esta alvenaria dobrada, alvenaria de uma vez, aqui ó, isso precisa ser calculado no projeto estrutural, porque consequentemente pesa bem mais para a estrutura, entenderam? Então, pessoal, o único fator, né, o único motivo, que nós escolhemos, que a gente escolheu, na verdade, ser com o tijolo dobrado, foi para não ficar dentro, certo? Não ficar com ressalto aqui nestas paredes. Por quê? Nossos pilares, nossos pilares de fechão, eles são 35, quando eles estiverem concretados, pessoal, por 20. Então, se nós colocássemos uma parede normal, parede de meia vez, né, parede de tijolo em pé, assim ó, iria ficar com ressalto. Então, o cliente, ele pediu para não ter esse ressalto dentro, quando o prédio em si já estivesse acabado. Então, a única justificativa neste projeto, lembrando a vocês, foi essa. Porque aqui ó, quando nós tivermos o concreto, tiver tudo rebocadozinho, ninguém vai saber onde é que tem os ressaltos, os pilares, entenderam? E aqui, pessoal, só para a gente concluir, o tijolo que nós estamos usando aqui, ó, nesta construção, neste prédio comercial com residencial, é o tijolo, pessoal, deixa eu girar aqui, ó, para vocês verem. O tijolo de 8 furos, ele é 9 por 19 por 38, pessoal. Esse daqui, ó, deixa eu vir para cá, ele tem o dobro do tamanho, ó, deste aqui, ó. Então, esse aqui é o tijolo que eu mais uso, normalmente, nas obras, porém, o cliente, ele conseguiu esse aqui. Com relação ao valor, pessoal, o milheiro desse, 360, 350, e esse aqui é, literalmente, o dobro, certo? 800 reais, 780. Porém, a gente ganha em produção, né? Por ele ser o dobro do tamanho, nós conseguimos ganhar em produção, tá certo? E só a critério de informação de projeto, que nós teremos a escada, né? E as duas entradas dos dois pontos comerciais. Deixa eu vir aqui para fora, ó, para mostrar a vocês. Aqui, ó, ponto comercial 1, ponto comercial 2, e aqui está a evolução de nossa obra. Beleza? e aí, ó, e aí, ó,